É nóis é lombradinho lombradão, nóis é fichadinho pichadão Nós é tudo que seu pai pediu, pelo amor de Deus, foi minha filha não Nós é bichadinho, bichadão, nós é lombradinho, lombradão Nós é tudo que seu pai pediu, pelo amor de Deus, foi minha filha não Ela tá com fogo nas jota e o seu pai ela não escutou Ela tá com fogo nas jota e sua mãe ela não escutou Que ela vem sentar, sentar pros vapor, vem sentar, sentar pros vapor Com os bandido ela emocionou, que ela vem sentar, sentar pros vapor Vem kiká, kiká, busvapu Vem senta, senta, busvapu Cus dand dela é mursunu Aquela vem senta, senta, busvapu Vem kiká, kiká, busvapu Vem senta, senta, busvapu Cus dand dela é mursunu Aquela riu de mim, hoje ri pro gordin Quem tá gordão de malote, que ela quer girar de São Bartim Vai dar pra jogar o pacote, que ela bebe o uísque na garrafa Do geni faz um decis que hoje eu vou realizar E depois desapareço Vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando, vai jogando esse bundão Se eu falei que era só teu, desculpa um pouquinho de ilusão Mas eu sou carreira solo e não tenho coração Vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando, vai jogando esse bundão Hoje é dia de Foucault e eu surtou Eu vou ter que arrastar uma moça a tacagem com red Amarela ou que ela joga popa, eu sei que essa mina não é boba Enxerga vagabundo e usa pouca roupa Hoje tomou três arruba E no fim do rolé quer transar igual louca Uma bandide pra uma bandida E vira essa bunda GG E no barraco de traficante Ela se arrasta na PT Vai balançar o bundão pro chefe Balançar o bundão pro chefe O negritinho que te banca E ele te deixa meca Vai balançar o bundão pro chefe Balançar o bundão pro chefe O negritinho que te banca E ele te deixa meca Vai balançar o bundão pro chefe Balançar o bundão pro chefe O negritinho que te banca E ele te deixa meca Elas gostam de quem tem dinheiro Gosta de quem é milionário Cê é a tabiramba o bonde do estelionatário, vai Cê é a tabiramba o bonde do estelionatário, vai